Fala meus brothers, beleza com vocês? Hoje vai tudo bem, vou falar uma coisa pra vocês aqui O que aconteceu comigo, eu tava lá no Pizza Hut Aí tô com o pedido do iFood pra me pegar lá E levar ali do lado, em São Bernardo do Campo Aí o que aconteceu? Quando o cliente chegou Pra poder pegar o pedido Eu tirei a pizza e entreguei pra ele, não passa a pizza lá Aí o cliente falou pra mim que era duas pizzas Aí eu informei pra ele e falei Cara, quando eu peguei seu pedido lá no Pizza Hut Era somente uma pizza que me deram Aí o cliente começou a agir de uma maneira Como que se eu tivesse extraviado o pedido dele Ou ficado com o pedido dele E eu tentando explicar pra ele, não O que me deram foi uma pizza só e tal Aí ele falou, não, é duas pizzas que eu comprei E eu quero as duas pizzas Aí eu falei pra ele, ó O senhor tem que ver lá com o suporte do iFood Pra ver se eles conseguem entrar em contato com a loja Pra ver o que aconteceu Pra ver se realmente o senhor comprou duas pizzas Ou se foi meia-meia Aí ele pegou e mostrou o celular dele Eu falei, entra aí na parte de ajuda aí Que eu vou te mostrar Aí ele entrou Quando ele foi clicar lá O problema com o meu pedido E ele falou, não, isso aqui eu já sei Que tá tendo esse problema e tal Só que vai demorar muito Já esperei 40 minutos pra receber o pedido E você tem que resolver isso pra mim Aí eu falei pra ele, não posso resolver Eu sou só entregador Eu pego o seu pedido Levo até a sua residência e toca novamente Eu vou lá e pego outro tipo de pedido e entrego Eu não posso resolver Isso é um problema interno do iFood E ele começou a me destratar Começou a me desrespeitar Pela forma como ele se comportou Ele deu a entender que realmente eu tinha extraviado Eu tinha feito alguma coisa com a outra pizza, entendeu? E tinha alguns outros motoboys lá próximo E passou... Meu, eu me senti constrangido com a situação E ele começou a se exaltar E eu falei pra ele, ó Vamos fazer o seguinte Vamos resolver da melhor forma possível O senhor sai aí Vai eu e você lá na loja E se for constatado que ele me deu duas pizzas O senhor vai atrás do seu direito Agora se ele falar pra mim E pra você Que me deu só uma pizza Aí a situação vai ter que correr por outro caminho Porque Eu tô explicando pro senhor Como que se deve resolver as coisas, né? E o senhor tá agindo de forma Ignorante Aí ele falou que iria Até comigo na loja Pra conversar com o gerente Eu aguardei ele do lado de fora lá do condomínio Ele não apareceu Aí eu me dirigi até o estabelecimento E conversei com o gerente E na hora que eu fui conversar com o gerente Ele ligou pra loja Explicando Que tava faltando uma pizza e tal E o gerente explicou pra ele Que realmente tinha sido um problema da loja Uma falta de atenção da loja Aí foi que o gerente conversou comigo E pediu desculpas, né? E eu expliquei pra ele, ó A situação foi muito complicada Porque já imaginou o cara reportar lá Pra empresa que eu tô trabalhando Que eu extravia o pedido dele Sendo que não foi isso que aconteceu Aí No decorrer da situação Eu entrei em contato com o suporte Só que Eles disseram que não poderiam resolver Porque já tinha sido Finalizado o pedido E a situação ocorreu depois Que ele passou o código Então É o que eu tenho a dizer pra vocês aí Trabalha na rua Que faz a iFood Que faz outras plataformas Tenta adquirir O máximo possível de provas Trata o cliente com respeito Faça o que tem que ser feito Vai até o endereço Tenha paciência Explique pro cliente Tirar as dúvidas dele Em relação a isso Porque se posteriormente For necessário entrar na justiça Você vai ter sua razão Porque foi Realmente já foi configurado um crime ali Porque Ele causou constrangimento Pra minha pessoa Diante de outros profissionais Que estavam ali trabalhando Naquele momento Então tá aí Minha nota de repúdio A esse tipo de comportamento Pra esses clientes aí Que Não tem paciência Que acha que tem um rei na barriga Que pode falar o que quiser Com as pessoas Não é assim que funciona não gente Hoje em dia existe lei E a lei tá aí pra ser cumprida Entendeu? A gente sai de casa pra trabalhar Não é pra passar vexame Nem pra roubar ninguém não A gente sai pra trabalhar Entendeu? Vamos tratar as pessoas Com mais respeito aí Com reciprocidade Que a gente É uma profissão de risco E ainda tem que passar por isso Passar por esses absurdos Se a gente quiser Se alimentar A gente vai lá e compra A gente não precisa pegar A pedido de ninguém Beleza? Valeu